O que você está achando da organização? Agora que a federação, que Brasília tem uma federação, o que você está achando do trabalho da federação junto aos campeonatos realizados aqui em Brasília? Eu estou dando nota 10, porque antigamente era muito mal organizado, a organização está nota 10, a diretoria também. Eu estou achando muito bom, porque valoriza o esporte, porque o jiu-jitsu já tem aquela fama de não tem organização, mas aqui em Brasília a gente está começando a ver isso. Agora conta um pouco para a gente da sua história. Você que treina já há 12 anos, o que te incentivou a praticar o jiu-jitsu? Assim, na verdade eu comecei a treinar por acaso, fui, fiz um treino, aí gostei. Aí eu consegui me identificar com a luta e o que aconteceu? Eu vi que quando eu comecei a treinar eu estava me dando bem com os meninos, porque eu treinava só tinha eu de mulher, não tinha mulher nenhuma, só eu que treinava. E aí quando eu comecei a me identificar com isso e a ver o tanto que era legal e eu me destaquei. E aí foi quando todo mundo começou a me conhecer, eu vinha nos campeonatos, ganhava, eu sempre ganhava e o pessoal começou a me incentivar. E aí eu não parei mais e estou aqui. E qual é a sensação de ser a primeira mulher a receber a faixa preta? Porque hoje é raro mulheres nesse tipo de esporte, mas existe já, existem algumas, né? E qual é o seu, como é ter esse título de tiazinha a primeira mulher em Brasília até a faixa preta? Ah, é muito gratificante, assim, é o resultado do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação. Porque o normal é o que? As meninas, eu sou professora, eu dou aula, né? Numa academia. Então, assim, o natural é as meninas começarem a treinar e desistir. Por quê? Exige um esforço muito grande, é cansativo, machuca bastante. Como eu já machuquei várias vezes, só que isso não me fez desistir. Eu continuei treinando e é por isso que eu estou aqui hoje, assim, eu queria deixar, assim, que as mulheres que treinam, que elas não desanimassem, que treinassem mesmo, porque é bacana, para o corpo, para a mente. E, assim, é um título que eu tenho de ser a primeira faixa preta graduada aqui em Brasília, formada e graduada aqui, né? E, assim, eu me sinto privilegiada por isso. E a expectativa para hoje? Pois é, né? Eu estou vendo ainda, não tenho certeza se eu vou lutar ou não, vai depender da como vai ficar a chave. E, provavelmente, se lutar, eu vou lutar com faixa marrom, né? Porque preta não veio ninguém hoje. Então, assim, estou aguardando, estou na expectativa para ver se vai dar para me lutar hoje. Bom, lutando ou não, sucesso. E parabéns pela faixa preta e por ser a primeira em Brasília. Eu quero presentear você com a nossa revista do X-Combat, a 001, né? E nas outras, a gente já deve ter a cobertura desse campeonato. Como nessa, a gente focou bastante os campeonatos realizados aqui em Brasília. É isso aí. Muito obrigada. Eu fico, assim, muito agradecida, até mesmo por estar participando desse evento tão maravilhoso, super organizado. Vocês são de parabéns. E os agradecimentos? Eu gostaria de agradecer. Assim, eu queria agradecer em especial ao meu professor, porque ele sempre me motivou, sempre esteve comigo, sempre ali nos campeonatos, me dando força. O Itamar, o Itamar Dias, e assim, ele é uma motivação para mim, porque por causa dele eu nunca desisti, sempre, é por isso que eu cheguei aqui. É isso aí, sucesso sempre, viu? X-Combat Brasília, Fernanda Mendes. O Itamar Dias. Obrigado.